Minhas mãos, minhas mãos calejadas pela dureza desta vida, precisam ser lavadas para curar esta ferida. Minhas mãos são o pão, com elas eu me sustento, trabalham em contramão, não sei como aguento. Minhas mãos são de luta, com elas eu me defendo, preparadas para a labuta, só com elas eu me entendo. Minhas mãos, que estrago, ficam marcadas pela dor, com elas laboro e te afago, demonstrando o meu amor. Poema de José Couto Poema de José Couto